Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus, palco do momento, aqui é Buenos Aires, né, na Argentina, gente, nós estamos aqui no AP da Babi, tô tentando me virar ainda, depois de tantos dias ainda, a gente não sabe onde tá os detalhes, né, porque eu não gosto de ficar mexendo nas coisas dela, igual pra mim, sabe, nas minhas coisas, eu também não sou muito porque mexo, então, é, aí eu não gosto de mexer, sabe, mas enfim, alguma coisinha, né, a gente vai, vai saber onde eu vou deixar, agora eu vou fazer um almocinho, gente, aqui pra, pra ela, fazer um arroz, fazer alguma coisa, sabe, deixar meio encaminhado, porque eu não sei que horas que ela vem, ela foi pra faculdade, né, pra universidade, e aí daqui a pouco, certo, ela chega, sabe, tá vendo a metidinha, tudo na metidinha, aqui é tudo pequenininho, tudo de pouquinho, gente, porque como, né, daqui uns dias a gente já vai, né, pra, embora, e, e a casa do estudante, é tudo titiquinho aqui, a gente tem que se adaptar, ó, agora, deixa eu tentar achar, ó, esse negócio, que é tudo diferente ainda por cima, tá, olha, gente, a caixinha, aqui é diferente, até eu conseguir, achar ele, e, e azeite, você sabe também, Jesus amado, é complicado de a gente tentar cozinhar assim, sabe, é, a univa tá ali dentro da pia também, dentro da pia, ah, tá, achei, ah, ai, senhor do céu, bem, bem, mas tá bom, vamos tentando, né, se achar aqui, gente, tem orégano, você gosta de orégano, não, 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 já vou pôr um temperinho, um pouquinho de sal, já misturo, gente, não vão rir, porque vocês sabem muito bem que eu não sou uma boa cozinheira, mas alguma coisa sai, né, mãe? E orégano tem aonde? Vou jogar depois? Arroz? Eu já vou fritar esse arroz, sim. É, mas eu não vou fazer. Tá. Fazer um, fazer um pouco, um pouquinho de arroz, gente, alguma coisa aqui sai. Ai, senhor do céu, eu acho que você vai ter que me dar uma mãozinha aqui, porque, olha, Ainda bem que a mãe deixou meio encaminhado já ontem o almoço aqui. Já vai faltar um pouquinho de arroz, já tem meio pouco aqui, mãe. Não entende? Não, 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 então tá pegou errado, tá cheio, tá, tá cheio ou... Ah, agora já... Ah. Já foi. É, tá pegou errado. O fogão também, gente, é diferente, ele é elétrico, sabe? Deixa eu mexer aqui um pouco. E sim, quem tá lá em cima, tá ajudando? Foi, sei, eu acredito que sim, viu? Uhum, já tô lá. Tá. Já dei um salzinho aqui, vamos esperar esquentar esse negócio. Eu acho que eu vou fazer uma saladinha também de brócolis, né? Ou não, mãe? Sim, tá ali, é... Faz, pois é bom. Tá mais perdida aqui. Tô, tô bem perdida, não sei nem o que eu faço aqui. No lugar de brócolis que eu não achei, eu vou fazer uma alface. Gente... É, vai ali, não vou lá pro papo, né? É, vou me virando aqui do jeito que dá. E a gente vai daqui uns diazinhos já, gente. Que pena, viu? A Bapê também já tá triste, ela queria que a gente transferisse, sabe, a passagem, né? Ficar mais uns dias aqui com ela, porque... Costumou, é, assim, costumou não, né? Na verdade, acostumou, né, mãe? Junto aqui conosco, aí companhia, né? Sempre sozinha. É, mas é que você tá acostumado também. Muda a rotina. Oi? A gente também tem um monte de companhia, né? Pois é. Não, é porque eu queria ir aqui, mãe. Uma pena, sabe, mas vamos ver, né? Aí eu vou reportando aí pra vocês, gente. Que a estadia aqui tá ótima, só que os dias voaram. Nossa, passou tudo muito rápido. Né, mãe? Muito. Oi, é. Achou tudo? Achei o alface aqui. A geladeira dela é bem tiquiquinha. É, tem que abaixar aqui. Tem que. Você não? E a gente foi ontem lá comprar as lechugas. Já tô até aprendendo. Alguma coisa. É... Eu acho que eu tô aqui nisso, né? Eu acho que tá ótimo, né? É, tem maioleve aqui, carne assada. Pois é. Eu acho que tá ótimo. Agora, eu não sei onde que tá... Ai, Céu. O que você precisa? É... Uma tigela. Ou um prato, alguma coisa. É melhor um prato. E onde que tem? Ah, tá. Uma baguncinha dela. Baguncinha, baguncinha é a minha. Baguncinha organizada. Organizada, ela é muito organizada, gente. Não sei, olha, ela é totalmente o oposto da partida, viu? Nossa, esse negócio aqui, ele demora um pouquinho pra esquentar, ó. É, demora um pouquinho, porque é elétrico, né? Ah, sim. E aí, vamos aqui, ó. A baguncinha ali ia ter comentário, né? Oi? Vai ter comentário da organização. Então... Não é alguma coisa que sai, viu? E aí, gente, eu vou mostrar aí pra vocês, né? O nosso... O pôr do sol, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Que a Babi levou, né? O gente lá em cima. Pra ver. Vocês sabem que... Nossa, eu sou apaixonada, sabe? Apaixonada, né? Pela lua, pelo pôr do sol. Eu acho maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo. E aí, vou deixar vocês, né, com essa cena. Enquanto isso, olha, nós vamos ficar aqui aguardando ela. Pra ver se a gente vai sair, passear, alguma coisa assim, mais tarde. Não sei. Mas aí, eu vou reportando aí pra vocês não perguntando no Instagram, tá bom? Alguma coisa assim que eu tô mostrando ali, né? E também, gente, não esqueçam, né, da nossa ação aí, olha. Vocês vão estar concorrendo a 50 mil reais no Pix. E ainda nós temos duas cotas premiadas que até agora ainda não saíram, sabe? Infelizmente ainda não saiu, né? Mas pode ter certeza que quanto mais vocês adquirirem, né, vão estar aí concorrendo. E além de tudo, tem a chance aí de achar essas cotas premiadas. Uma valendo 2 mil e a outra milão. Então, bora adquirir essas cotas aí, né, pra sair logo, tá bom? Olha, gente, que coisa mais linda. A gente tá aqui em cima, já namorando esse pôr do sol maravilhoso. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha as luzes. Que lindo. Depois de um belo passeio, gente, nós fomos lá do outro lado. Tinha gente perguntando onde é que era, né? É em Palermo. Como é que é o nome lá, Babi? Nos Arcos de Palermo. Lindo, divino, gente. Quem vir pra cá é um lugar assim pra passeio turístico. Olha, muito lindo. Bem bacana mesmo. Pra quem gosta, tem barzinhos, tem cafeteria, sorveteria. Tem de tudo ali, você encontra tudo no mesmo lugar. Então é isso aí, gente. Amanhã tem mais. Nem que seja um gatinho assim, né, da nossa Nutelinha da Vida Real. Importando tudinho aí pra vocês. Do que é que a gente tá fazendo aqui, né? Nas nossas férias. E pros novos inscritos. A Babi é a minha filha, né? Vim visitar ela. Que fazia alguns meses, né, Babi? Desde o início do ano. Que a gente não se via. Então agora tive a oportunidade de poder ver, graças a Deus. E aí vim tirar umas férias aqui junto com ela. E é por isso que nós estamos aqui, tá bom? Porque ela estuda aqui. Pra quem tava perguntando, é isso aí, tá? Aqui em Buenos Aires. Isso. Então é isso aí, gente. Então que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. Amanhã tem mais. Não percam. Beijo, beijo. E fiquem com Deus. E até amanhã, se Deus quiser.